Música Quando for 5 nós voltamos juntos 5, 4, 3, 2, 1 Caiu o verde, parabéns A 3 Nacional O Rio Cronlo Deu o Rio Cronlo E o Rio Cronlo E o Rio Cronlo Porque o Diego ficou no meio da pista Então seja, e em corrida é essa, e prova é essa. Beleza, gente! Parece um rádio! Tá ligado, 12h30 na jornada! Vamos! Essa é a final do Campeonista Dock em Paraíso das Águas! Essa será um show, hein? Vamos! Mas vai andando forte, porque ele sabe que o 200 já foi na frente dele hoje. Ele sabe que ele tem um solcato que ele já está com mais. Se você gostou que ele faz, qual é o que vai dar para o Campeonista Dock? Vamos passando tão velho, um 213. Vamos! Vamos! E agora ele ganhou uma vantagem de se desativar. Vai Diego Pique já colocando volta no Taumeli Diego Pique colocando volta no Taumeli Abriu mesmo A Fórmula 1 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 A Fórmula 2 A Fórmula 1 Legendas por TIAGO ANDERSON